Sejam bem-vindos aqui a mais um video aqui no canal, mais uma react e eu só vou dirigir ao J making defenders look stupid, o que isto quer dizer? Para quem entende inglês já sabe o que é que eu disse que é J fazendo os defensores estúpidos, o vídeo tem 10 minutos e 4 segundos por isso vamos ver muita coisa aqui para o talento do Benfica para o talento do Sele na seleção sub-23 tanto no Celtic também e é basicamente isto rapaziada o primeiro link da descrição deste video é o video original que é este video de 10 minutos e 14 segundos segundo é o meu instagram pessoal, sigam para lá que lá saem todas as novidades que saem no canal e é isso é basicamente isto pessoal deixem aí o vosso like e subscrevam para nós chegamos aos 360 subs portanto pessoal, sem mais relações, bora lá ver o video Vemos ele já aqui assim Jota ele por acaso hoje os joga acho que é as 3 por isso yeah bora na minha opinião eu acho que ele deveria ter tido uma oportunidade do Benfica mas infelizmente não teve a oportunidade de querer de vida também na altura também não tinha aquela maturidade suficiente mas acho que ele cresceu muito no Celtic já começa a ser um video que golaço mano já começa a ser um video do nada mano uou 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 max Francisco v x x x x x o Foi? OIS OIS Que é que foi isso, xota tu não fizeste isto rapaz, olha o que eu fiz aqui pera, não foi aqui não foi aqui mano, olha esta coca do caralho dei um acusamento ai, como é que aconteceu? O que é isso? O que é isso? Mano Por que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano Que defesa monstra também Mano Que a puta defesa Vê? O que golaço Que golaço Que golaço Mano Estou chocado Lanço pela seleção agora Mano Estou chocado Estou chocado Foda-se Oh Jota Calma Aiza Calma Calma lá Que puta de passe Este passe me lembra-me Um passe de João Félix Literalmente Estou um pouco em custo Municipal de policial Que mais um gol Foda-se Bem fiz o Celtic É que tiver a cláusula de 5 minutos e meio Eu não dou muito tempo para o gajo Eu não dou muito tempo para o gajo Digo já Não dou muito tempo Que jogador Que este gajo se tornou Que remoto do caramba Pega Este me lembrou-me um Anthony agora Este me lembrou-me um Anthony Acho que eu posso calcanhar-vos Eu posso calcanhar-vos Um 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 Enfim, eu não sei se eleva Amaz eu não sei se eleva E feito um bíguei Ah,�ves Mas o nível que este J está a chegar é uma coisa de alternante. Sério, sinceramente. O nível disto J. Mas já sabia pessoal. Já sabia que isto ia acontecer com a J. Que ele ia ser do Benfica para empréstimo e ia explodir. Assim, ele teve um empréstimo, acho que foi o Rayo Varadolete. Mas... Não correu assim tão bem. Mas no... No Celtic. Esqueçam. Que a puta, mano. Vai dar um passo de literatura. Foda-se. Após. Puta culpa aí. Pelo amor de Deus. Ai, moça. Nossa Senhora das croquetes fritadas e assadas. Que puta desjugada, filho. Na seleção. Ele na seleção. Pega. Mano. Eu acho que ele é um muito bom jogador para esta liga. Há quem diga. Ah, liga fraca. Eu não sei o que é. Liga fraca. Eu só direi pelos jogadores cagados. Eu não sei o que é. Mano. Esteja no lugar dele. Esteja no lugar dele. Então. Vamos aqui sozinho. E. 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 Foda-se. Corpo para dentro. Caralho. Corzamento bem puxado. 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 O que é isso? Só pôs! Oh, mãe do seu! Hoje eu estou cruzando muito bem Ele puxa demais a bola Ele puxa demais a bola Um gol calcanhar Isto foi um gol calcanhar, parei Parece que foi um gol calcanhar, zé Parece que foi um gol calcanhar Olha só, amiga, deixa eu ver Parece que foi capaz de destruir o pé Fica a parte destruir o pé Que marcou Com ele de uma vez E mais um gol Mais uma grande tabela Pega, pega Pega Gol Curzamente Mais um gol dele Eu estou aqui a rir porque Eu nunca Sinceramente Se o Jota tivesse um espaço Tato no céu O que é isto? O que é isto? Nossa senhora! Olha o meu nó que lhe dá O PN Eu não consigo safar O PN Rapaz Estou na vizeste é este Primeira coisa Olha o que é que eu faço deste lance Deixa isto não se passar Veja só o que é que ele faz Primeira coisa, mete mono aqui Segundo, tem 3 dentro de cima dele, 3 e este fica tudo Esbordalhado Depois o que acontece, o outro está vai 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 esboralhar pega e depois vai os dois que é para o chão foda-se já estou na façãs mais a isto talvez tenho que vir isto lá se pelo outro para um vez mano olhem-me isto bro vocês que vejam bem este lance mano não é este é outro vai vai 3 fica para trás isto esboralha toda foda-se jjj ah rapaz das pequestras ondeишь entanto estou a ver e copa-se rás venda se gasta dá cueca mais um cruzamento Ela tenta dar mais uma cadeira Foda-se Que vergalhado Uuuui Ah o mestre do oi Este é do oi igual a gente Rapaz ele é miste Ele é mestre Eee Pega Que graças Que puto de cueca Iiii Tipo Mano eu não sei o que eu digo mais Phonix Alvo que jogadas do caramba que estas querendo Aish E a putas Storms Iiii Iiii Crueza Uuuu Eu vou pegar uma sorte Mas eu gosto de pular bodas rapido Tu pode driblar essa santa toda mano Eee Iiii Iiii Ai 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 jota não faço isso ai jota Donorado Acho que a puta da barra Como vocês viram ai acho que não tenho mais nada a dizer Jota fiz muito bem ir para o Celtic aceitar a proposta do Celtic Porque mano acho que ele vai ter muitas oportunidades Acho que uma grande aquisição do Celtic vai destruir lá na Escócia E tenho a certeza rapaziada que é o seguinte Que ele aqui entre uma ou duas épocas o Barça do Celtic Com uma grana astronómica tipo 45,50 milhões Porque ele é um jogador que se tem confiança parte para cima Muito bom a cruzar muito bom Se ele é muito bom a cruzar lógico que é muito bom a marcar goles Muito bom a jutar gosto muito da maneira que ele chuta Então ele driblar ainda dá nozes essa santa toda Esqueçam Acho que um jogador excepcional lá na Escócia Para mim é um dos melhores na Escócia Aqui o Jota fiz uma excelente escolha para o Jota Sabendo que apesar de ser o clube do coração do Celtic Que eu não ia lhe dar oportunidades Não ia lhe dar Não ia lhe dar Mas enfim rapaziada Este foi o vídeo Deixem o vosso like Comentem o que acharem deste vídeo E é basicamente isso Subscrevam-me no canal rapaziada Se vocês querem mais vídeos disto assim Para o link da descrição deste vídeo pessoal Já sabem qual é É o vídeo do Jota É a parte É o vídeo original Segundo a mãos de gravos Ficam para lá E até a próxima Me fui